Falecimento CCB, Manoel Gongora Sanches É com pesar que comunicamos o falecimento do irmão Manoel Gongora Sanches, conhecido por irmão Manolo. O falecimento ocorreu hoje dia 3 de julho de 2024. Seu corpo será velado no ginásio de esporte de Marilena a partir das 20 horas de hoje 3 de julho de 2024. E o sepultamento amanhã 4 de julho de 2024 às 18 horas no cemitério municipal. Nosso caro irmão membro da Congregação Cristã no Brasil e exercia o Ministério de Ancião. No bairro centro na cidade de Marilena no estado do Paraná. A igreja que ele atendia era na rua Amazonas, número 513. Alegrai-vos com os que se alegram, que chorai com os que choram, pois é um momento muito difícil para os familiares. Apresentamos os familiares e amigos em nossas orações para que Deus os console nesse momento tão difícil. Deus abençoe a todos.